Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de dois outros tipos de acordes. São eles, o acorde menor com sétima e quinta diminuta, que também é conhecido como meio diminuto, e a gente vai falar também do acorde diminuto. Eu vou montar aqui o acorde de Fá meio diminuto. Como eu disse, o meio diminuto é aquele acorde menor com sétima e quinta diminuta. Mas eu vou chamar ele de meio diminuto para facilitar a nossa comunicação aqui. Então, nota Fá na sexta corda, está aqui. O modelinho do acorde meio diminuto com a tônica na sexta é esse daí. Eu teria o dedo 1 aqui, como ele está na corda solta, o meu dedo 1 corresponderia onde eu estou encaixando a corda solta, eu não preciso, posso até montar com 1, 2 e 3. O importante nesse caso é enxergar qual é a nota da segunda corda que eu estou tocando. É a corda solta, como se estivesse aqui na casa zero. Tá bom? Eu também poderia montar esse acorde aqui na casa 13. Aqui eu também tenho uma nota Fá. Fica mais chatinho, mas só para a gente enxergar as possibilidades. Então, meu dedo 1 está escondido aqui, mas está tocando a segunda corda. Na quinta corda, a nota Fá está aqui na oitava casa, certo? E o modelinho é esse. Ok? Eu toco só as quatro também, certo? E na quarta corda, a nota Fá está na terceira casa. E o modelo de acorde meio diminuto é esse daqui. Então, sexta corda, lembrando que o modelinho que a gente viu é esse daqui. Quinta corda e quarta corda, certo? Vamos lá para o acorde diminuto agora. Eu vou fazer o acorde de Si. Vou fazer o Si diminuto. Então, vamos lá. Sexta corda. A nota Si está aqui na sétima casa. E o modelo do acorde é esse daqui. Eu toco a sexta, a quarta, a terceira e a segunda cordas aqui na mão direita. Quinta corda. A nota Si está aqui na segunda casa. E o modelo é esse aqui. Quarta corda. A nota Si está na nona casa. E o modelo do acorde é esse daqui. Certo? Então, de novo. Si diminuto com a tônica na sexta. Si diminuto com a tônica na quinta. E Si diminuto com a tônica na quarta. A gente tem que diferenciar bem essa coisa do acorde diminuto do acorde meio diminuto. Seja por conta da nomenclatura, que às vezes pode tender a confundir. Seja por causa da cifragem. Que no caso do diminuto aparece a tônica do acorde a cifra. E aquela bolinha. No caso do meio diminuto aparece a bolinha cortada. Essas duas diferenças são fundamentais. E mesmo com relação ao formato dos acordes. Por exemplo, esse acorde aqui. Que é o Si diminuto. Ele é um modelo bastante parecido com o Si meio diminuto. Quando eu faço na quinta. Então eu não posso confundir isso daí. Certo? Vamos estudar bem separadinho cada um deles. Só reforçando que tem o material com o PDF com os modelos. Os diagramas de acordes dos modelos desenhadinhos aí embaixo. Tá bom? Valeu. Até a próxima.